O encontro com os candidatos a prefeito de Palmas foi realizado na sede da Associação Empresarial com os representantes da gerência da Rede Serenalta de Comunicação e Assessoria Jurídica. Seis candidatos disputarão as eleições no município e terão oportunidade de falar sobre suas propostas para os próximos quatro anos caso eleitos. Em ordem alfabética, os candidatos serão Acioli Ganso, do PSL, Baitaca, do PSC, Daniel Lângaro, do MDB, Dr. Cosmos, do PSD, Isaías Miquilita, Republicanos e Tertuliano Andrade, do PT. A primeira sabatina irá ao ar dia 9 de outubro, seguindo-se nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de outubro. Rogério Assi destacou que a Rede Serenalta cria assim uma oportunidade para os candidatos e eleitores participarem de forma democrática do processo eleitoral. A Rede Serenalta sempre com o compromisso de abrir um espaço democrático às candidaturas e devido à Covid-19, por uma questão de precaução, nós não realizaremos os debates tradicionais que a Rede Serenalta sempre realizou. Precaução tomada pela diretoria da Fundação Cultural Serenalta. No entanto, nós estamos abrindo um espaço para entrevistas com os candidatos, uma série de entrevistas. Iniciamos na próxima semana, no dia 7, com o município de São Lourenço do Oeste. As entrevistas de Palmas irão ao ar a partir do dia 9. Agora, no dia 11.